No dia que falhares, sentires como um barco à deriva, pensa que um dia vais encontrar o teu cais Mesmo no meio da nebulina, foca-te na luz que te ilumina e vê que o sol brilha atrás Que as nuvens podem ser bonitas, transforma-as na paz de quem medita Os critérios na fé que depositas, pode ser difícil, mas como é que é YouTube? Sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo O meu nome é Rix e hoje malta, hoje trago-vos aqui mais o React Música Hoje vamos ouvir Minguito com Andale, 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 com produção de Mizzy Miles Bem, minha gente, antes de passarmos para ouvir a música Eu quero apenas mandarem um abraço fortíssimo aqui para um subscritor aqui do canal David Almeida, um grande abraço para ti, meu mano Muito, 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 muito forte Tudo bom Bom, antes disso, antes de ouvirmos então a música, pessoal Já com o abraço dado, antes de ouvirmos a música Peço-te que entres na descrição deste vídeo E que carregues nos links que estão na descrição Tens o link da minha Twitch e o link do meu Instagram Seguem que essas são as minhas redes sociais Ora, peço também que subscrevas aqui o canal Para que fazes parte da comunidade E que atives o sininho das notificações para não perderes um próximo vídeo meu Também te vou pedir que vejas comigo este vídeo até ao fim No final, se gostares, deixem aí um likezão fortíssimo, meu mano Oh yes, vamos lá então ouvir Minguito com Andale Andale, Andale Blurred O que foi aquilo? Blurred Andale, Andale Epa Eu já estou a sentir aqui vibes de um trepa De um drill, sorry Estou a sentir aqui vibes de um drill Isto é a produção do Miz Vamos lá ouvir Será? Rá Oh, já está agressivo Já começou agressivo Olha só Ele fez três E depois parou Já está agressivo Um pistolada com eco Dá-lhe Mó puto Minguito na movimentação Está na Holanda a smoke a Kali Vai Minguito Este gajo, mano Voz incrível Eu até me vou ajoelhar aqui Para este vídeo de drill Para que não me corra mal, pessoal Ok? Eu vou me ajoelhar aqui, pessoal Para curtir do princípio ao fim, ok? Vamos lá, vamos lá então Eu estou aqui a rezar para os céus Oh, meu Deus Talvez paramos em Espanha Espanholita Que emmenagem é tua Andale, andale No bem Mano, a voz chitar com mim Como se estivesse a dançar o neném Ah, só se eu tô vou Vamos só na balança, sensei Curtar, embalar, seletane Estil galofo, uma proga Mesco mantendo um baixo preço Eu não estou rica, me lobo E no meio da, tão coche Também Olho vermelho Tipo, code é black Bandando azul Eu não vi estou reto Mão chingo faz eu que eu digo O que é isso? Pensei que o man fosse mandar ali uma barra O man ia começar a passar ali para trás a câmara Pensei que o outro man fosse mandar ali uma barra Aquele sócio Está aqui atrás de um minguito Bem Pensei que este man fosse mandar uma barra agora Ainda pensei, ainda pensei Um abraço ai meu mano CLICK CLACK Ela aparece com CLICK CLACK Música 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 Obrigado pela tua presença És forte Fui